Pronto? Olá, boa tarde, me chamo Regina, sou enfermeira e tinha muita vontade de fazer um curso de estética, preenchimento facial e toxina botulínica. Procurando pelo site, eu acabei encontrando o Nepuga e me informando com outras amigas que já são estetas, sempre me deram orientação, informações excelentes aqui do Nepuga. Então, hoje eu estou aqui pelo terceiro dia finalizando o meu curso com o professor, nós tivemos aqui maravilhoso, o professor Rogers, que com todo aquele aprendizado que ele nos forneceu, estou hoje bem mais tranquila e consciente, capacitada para poder atuar. Muito obrigada.